o mano não tem como velho ela mandou o bagulho lá ela tá aqui no pique aloque beleza tô me sentindo flash agora tava lá o pau quebrando pô isso aqui devia tá em calma devia tá em calma não podia falar no mic tá ligado aí tava lá em calma aí o quebrando só quebrando aí mano não goza para mim vai 1141 é o cara responde meia-noite 15 com sempre que você quiser aqui ele já tinha gozada das cotas das cotas digo mais ainda acho que ele cortou aí uma parte da conversa eu acho que teve mais conversa aí pô eu acho eu acho a Luca não sabe que perdeu é é Rickson isso aí a Luca não sabe que perdeu porque olha a gente nem tá contando o tempo antes disso tá contando só o tempo que a gente tá vendo que é 35 minutos mas teve toda a preparação ali do hidratante na mão tals teve todo o tempo de preparação antes então esse gozofone ainda tem conversado às 11 horas eu já vi o rex do smzinho também mano muito bom do do putz a luca é e agora esse nome é esse nome é muito legal the virgin sex machine é realmente você é um sex machine porque você tava um flash e é exatamente no do cabelo o palhaço não deixa careca de uma vez muito bom cara rapaz uma máquina também vai gozou uma garrafa de dois litros cara com tesão do caralho na mina vai a mina estilo namoradinha tá ligado gozou dois litros deu pra fazer dois litros de detergente de coco só botar na pia e usar para lavar prato oh 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 oh